Música Bem-vindo ao Peugeot Connect, tecnologia que permite a reprodução do conteúdo do seu smartphone direto na tela do sistema multimídia do seu Peugeot. Ela é compatível com o Android Auto e com o Apple CarPlay, e para utilizar, basta fazer o emparelhamento do smartphone desejado. Via Bluetooth, a conexão pode ser feita de duas maneiras diferentes, ambas bem simples. Você pode ativar o Bluetooth no celular e buscar pelo identificador da multimídia do carro. Feito isso, você deverá aceitar os pop-ups que aparecem no celular e na multimídia, responder SIM à pergunta sobre o emparelhamento do telefone selecionado e colocar o código que aparecerá no celular. Aí, é só definir o perfil de conexão. Telefone, para fazer ligações, e Streaming Áudio, para ouvir as músicas do seu smartphone. Dá para selecionar os dois ou apenas um deles, como você preferir. Outra opção é conectar direto pela central multimídia, por meio do ícone telefone. Você pede a conexão, o multimídia vai pesquisar os telefones que se encontram com o Bluetooth ativo, daí é só selecionar o telefone desejado. Depois disso, o processo é exatamente o mesmo mostrado anteriormente. Uma vez que o telefone já tenha sido pareado com a multimídia, a cada partida do veículo o telefone será reconectado automaticamente, desde que o Bluetooth esteja ativado no celular, em até 15 minutos após o veículo ter sido ligado. Passado esse tempo, será necessário fazer reconexão manualmente. Outro ponto importante, na fonte Bluetooth, o volume de áudio total é o volume ajustado no telefone mais o volume ajustado na multimídia. Então, se achar o volume muito baixo, verifique como está o ajuste no telefone também. Caso você se conecte direto pelo cabo de carregamento, o menu telefone se transformará em CarPlay ou Android Auto para acesso rápido a essas funções. Para acessar o menu principal partindo daí, você tem duas opções, pressionar o botão Menu na multimídia ou pressionar a tela multimídia com três dedos simultaneamente. Agora, se você preferir, dá para deixar a tela apagada também. É só acionar o ícone de engrenagem na parte superior e selecionar a opção Apagar a tela. Para retornar, basta clicar em qualquer ponto da tela. Vale ficar atento a um ponto importante. A resposta da central multimídia dependerá da capacidade de memória do seu celular. Isso quer dizer que celulares com pouca memória, muito carregados ou mesmo modelos mais antigos, podem demorar mais para emparelhar e para responder as funções solicitadas pelo usuário. Para conectar o Android Auto pela primeira vez, o veículo deve estar parado e com o freio de mão puxado. Importante! Caso o seu smartphone seja inferior ao Android 10, será preciso primeiro baixar o aplicativo do Android Auto no seu telefone. Feito isso, você precisará ajustar a data e hora da central multimídia, deixando ele exatamente igual ao celular. Para isso, pressione o ícone de engrenagem localizado no canto superior da tela. Na tela seguinte, selecione Opções, na barra inferior. Em Parâmetros e Ferramentas, escolha a opção Configurações, Hora e Data. Primeiro, selecione a data desejada. Retorne à tela anterior pressionando o ícone OK no canto inferior da tela, ou a seta, no canto superior esquerdo. Agora, clique em Selecionar hora na barra inferior e faça o ajuste pelo teclado. Concluída essa etapa, conecte o cabo original do smartphone na entrada USB da central multimídia, selecione Sim e o ícone do Android Auto. Agora, é só seguir as mensagens que aparecem no celular e na multimídia, pressione OK na tela da multimídia e pronto! Seu smartphone está emparelhado. No caso do CarPlay, não há necessidade de baixar aplicativo de espelhamento, independentemente da versão do seu smartphone. É só fazer o ajuste de data e hora, seguindo exatamente o mesmo processo anterior, e conectar o cabo original do smartphone na entrada USB da multimídia. Desbloqueie a tela do smartphone e pressione o ícone CarPlay. Pronto! O sistema está disponível para uso! Com o espelhamento de seu smartphone na central multimídia Peugeot Connect, fica muito mais prático usar o aplicativo de navegação de sua preferência. Caso o espelhamento seja feito com o Android Auto, você deverá selecionar o ícone do aplicativo de navegação e clicar em Pesquisar no canto superior da tela. Para colocar o endereço, basta clicar na lupa, que também aparece no topo da tela, selecionar o teclado para digitar, escolher a rota e iniciar. Para CarPlay, o caminho é basicamente o mesmo. Clica no ícone do aplicativo de navegação, seleciona a lupa na parte superior da tela e clica no teclado para inserir o endereço. Feito isso, é só escolher a rota e iniciar o trajeto. Vale lembrar que, por se tratar de uma reprodução, a performance da função dependerá diretamente do smartphone utilizado. Que tal curtir seu Peugeot ouvindo suas músicas favoritas? Com o Peugeot Connect é possível e bem fácil acessar suas playlists nos aplicativos de música. Veja só! Se estiver conectado via Android Auto, você deverá clicar no ícone do aplicativo Spotify ou Deezer, o que você tiver no seu smartphone. Ao acessá-lo, basta procurar a playlist desejada e acionar o Play. Caso o aplicativo esteja aberto, você pode utilizar o acesso rápido que aparece na parte inferior da tela, seja para trocar de música, pausar ou dar o Play. Pelo CarPlay, o caminho é o mesmo. Clicar no ícone do aplicativo, procurar uma playlist e acionar o Play. Aí é só curtir a viagem. E não se esqueça, o desempenho do espelhamento e a utilização dos aplicativos estão totalmente relacionados à qualidade do sinal de internet. Sabia que é possível espelhar até o WhatsApp na central multimídia do seu Peugeot? Veja como é fácil! Se estiver usando o sistema Android Auto, você deverá clicar no pop-up da mensagem que acabou de chegar para abri-la. A Google Assistente vai assumir o controle e por comando de voz perguntará se você deseja ler ou responder a mensagem. Outra maneira de acessar é clicando no sino, que fica na parte inferior da tela, do lado direito. O sistema vai abrir uma lista de notificações. Aí é só escolher a desejada para iniciar o contato da Google Assistente. Pelo CarPlay, basta clicar no pop-up da mensagem e a Siri assume o controle, perguntando qual ação deseja realizar, ler ou responder mensagem, também por comando de voz. Isso para abrir mensagem recente. Se quiser ver mensagens antigas ou não lidas, o caminho é o mesmo que acabamos de mostrar. Agora, se a intenção é enviar uma mensagem, você deverá clicar no ícone do WhatsApp para acionar a Siri e escolher a opção Enviar uma nova, dentro das possibilidades indicadas por comando de voz. As mensagens de áudio e vídeo não são reproduzidas pela central. Para ouvir, é preciso acioná-la pelo celular. A central multimídia do seu Peugeot garante que você receba chamadas telefônicas durante o espelhamento do smartphone de maneira prática, sem comprometer sua segurança. Funciona assim. Ao receber uma chamada, uma mensagem aparecerá na tela. Se quiser atender, é só clicar em Aceitar, direto na tela. As chamadas também podem ser atendidas com um clique no botão Telefone no volante. Quer saber quem está ligando? É possível também. Basta autorizar a sincronização dos contatos com a central multimídia lá no início, durante a conexão via Bluetooth. Dá para sincronizar até mil contatos. E dá para fazer chamadas também. Para isso, você pode selecionar o contato usando sua própria lista, fazendo uma busca pela lupa, onde você deverá digitar o nome exatamente como está salvo no celular. Ou ainda, você pode procurar pela barra de rolagem, que fica do lado direito da tela. Para facilitar, dá para fazer uma lista de favoritos, pressionando o ícone Contatos e marcando o favorito ao lado direito do número. Outro caminho é pela aba Favorito. Daí é só pressionar o ícone Novo no canto superior e digitar conforme está salvo no celular. É possível registrar até 10 telefones. Outra opção é digitar o número do telefone no teclado digital, direto na tela, e clicar no telefone verde para fazer a chamada, ou no vermelho para finalizar. A multimídia também tem função de reconhecimento vocal, acionado pelo botão no comando do volante ou pela chave de seta. Basta que o smartphone esteja conectado via Bluetooth ou pelo cabo. Caso o telefone esteja espelhado, você pode ativar o reconhecimento de voz pela tela também. No Android Auto, o caminho é o ícone de telefone que aparece na parte superior da tela. Já no CarPlay, basta selecionar o ícone branco na barra do lado esquerdo. Após acionar o comando vocal, é preciso aguardar o bip e só então falar, sempre pausadamente e de forma clara para que os comandos sejam bem interpretados. Para fazer uma ligação, fale o nome do contato exatamente como está salvo no smartphone. Uma boa dica é deixar os vidros fechados para reduzir ruídos que podem atrapalhar o reconhecimento do comando. E como o reconhecimento é feito através do telefone, é importante garantir que há uma boa conexão de internet. Você sabe como acessar as funções do ar-condicionado do seu Peugeot? Bom, você pode regular a climatização de três maneiras diferentes. Pelo botão físico, abaixo da central multimídia, pelo botão menu, acessando a opção climatização e, por último, através da barra que fica localizada na parte superior da tela. E aqui vale uma importante ressalva. Essa opção não é válida durante o espelhamento de smartphone. O ajuste pode ser feito de duas maneiras diferentes, variando de acordo com a versão do seu Peugeot 208. Na versão com ar-condicionado automático digital, você coloca a temperatura e o sistema é ajustado. Aqui, é possível controlar a temperatura do ar-condicionado, as saídas de ar e de ventilação e a ventilação automática, dependendo da versão, além da ativação ou desativação do ar-condicionado e o acionamento da reciclagem do ar. Na versão com ar-condicionado manual, o ajuste é feito manualmente pela barra, que permite a regulagem da temperatura do ar-condicionado, da saída de ar e de ventilação, a ativação e desativação do equipamento e o acionamento da reciclagem do ar. Se quiser ajustar o ar-condicionado e em seguida voltar para a função anterior, acesse a barra disponível na parte superior do multimídia. Para os demais acessos, você terá que fazer a busca usando o menu. Durante o espelhamento do smartphone, é possível continuar ouvindo o rádio, caso seja a sua preferência. A alteração da fonte de áudio, que tem como opções rádio, Bluetooth, USB, Android Auto ou CarPlay, pode ser feita de duas maneiras, apertando o botão SRC no comando volante ou por meio do menu, escolhendo a opção Rádio Música e clicando no botão Fontes em seguida. Ao acessar a tela de frequência, você pode escolher entre AM e FM através do botão Banda e buscar as estações de rádio. Basta pressionar as setas da barra de rolagem para a esquerda ou direita. É possível memorizar até 15 estações e para isso, você deverá primeiro sintonizar a estação que deseja memorizar e então acessar a lista de estações por meio do ícone Memória, disponível na barra inferior, e pressionar o ícone por alguns segundos, exatamente na posição que você quer deixá-la gravada. Pronto! Agora é só curtir suas rádios preferidas. A lista de estações com sinal mais forte pode ser aberta utilizando o botão Lista no volante. Você também pode alternar as configurações de áudio, pressionando opções na barra inferior ou pelo ícone de engrenagem no canto superior. Escolha a opção Configurações de áudio e através do ícone Ambientes, você poderá ajustar os níveis de graves, médios e agudos. Nesta mesma página, é possível acionar o equalizador de acordo com o estilo musical por meio dos ícones específicos, como clássico, jazz e pop, por exemplo. Por fim, você poderá selecionar as saídas de som pelos alto-falantes do seu veículo. E você chega a esta tela relacionando a opção Repartição. Um dos diferenciais disponíveis no seu veículo é o carregador de smartphone sem fio, dependendo da versão. O uso é muito simples. Pressione a tampa de acesso à área de carga para abrir e colocar o dispositivo no centro da zona de carregamento, identificada com o símbolo QI. O smartphone mostrará que está em processo de carga assim que o aparelho receber a carga indutiva. Vale ficar atento a alguns detalhes. Primeiro, o motor do veículo precisa estar ligado para efetuar o carregamento. Além disso, o sistema só permite o carregamento de um smartphone por vez. E o tempo de carregamento é influenciado tanto pelo uso de aplicativos no momento da carga, quanto pelo posicionamento da antena do celular na zona de carga. Por último, lembre-se de que não é recomendado colocar objetos metálicos na zona de carregamento. O carregador segue o princípio da indução magnética pelo padrão QI 1.1, então certifique-se de que o modelo do smartphone é compatível com esse padrão. e aí o bonhando o o Obrigado.